Onde eu possa ser única. Em uma família de milhares. Onde eu ame aprender. E aprender o que eu amo. Vamos comemorar! Estaremos prontos! Cinco, seis, sete, oito, tudo, tudo. É só girar! James P. Sullivan. Eu vou ser um assustador! Você tava beijando minha mão? Pelo menos eu não fico soltando pelo. Não solta o pelo. Não, é. Você vai ver só. Eu vou te deixar no chinelo esse ano. Você não chega nem aos meus pés. A cafeteria da UM tem alguns dos melhores chefes do mundo. Bem-vindos à introdução ao susto. Ninguém estuda pra assustar, é só assustar. Até que ele tem razão. Você devia procurar seus semelhantes. Quer entrar pra Usma Kappa? Tem bolo! Se você não é assustador, que tipo de monstro você? Sou arte! Eu sou aluno de filosofia. Querem fazer o diário de sonhos? Tá brincando. Os jogos de susto! Uma competição eletrizante de sustos! Pode ser que você morra. E vale muito a pena! Mas se perder, sairá da Universidade Monstros. Legal! Vejam, meus irmãos da Usma Kappa! Eu tenho um dedão extra. Só que não tá comigo. Vamos começar com a primeira competição! Boa sorte, meninas. Obrigada! Nós vamos estraçalhar vocês. Tchau! 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 Eu vou melhorar em uma competição! Não entre aí. É só buscar lá no fundo e liberar o assustador que tem aí dentro. Hoje, festejamos como assustadores! Vou me atrasar no meu primeiro dia! Tchau!